Música Quem é que quer verdura, pode ver, pode chegar A gente tem o café de pimenta, tem a valvinha para o peixe popular Viemos aqui na feira de BH apresentar os nossos produtos, os assentamentos do interior de São Paulo Produtos vindos de abroflorestas e agroecológicos Todos saudáveis a gente tem, desde abobrinha, banana, mandioca, tomate, couve É só vir e conhecer a nossa produção aqui, ajudar nessa transformação do modelo de produção que a gente tem hoje Para uma vida mais saudável Em primeiro lugar, fora Temer O que eu gostaria de dizer é que essa feira tem dois significados Demonstra a capacidade do trabalhador rural brasileiro em produzir produtos de alta qualidade Em segundo lugar, essa feira tem uma expectativa, tem um propósito Que principalmente alcança o congressamento de todos os brasileiros De vários lugares e que nos dá a oportunidade de mineiros De conhecer essa tradição de produção do trabalhador braçal brasileiro no campo Que me ensinou a nadar Que me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos no mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos no mar E nós Que viemos de outras terras De outro mar E nós Que viemos de outras terras De outro mar Esses produtos aqui são produtos do Ceará São produtos de várias regiões São produtos da região do litoral Como, por exemplo, as farinhas São farinhas produzidas em regime de trabalhos coletivos Através de cooperativas Nós estamos fortalecendo esse trabalho Com o cooperativismo junto aos assentados E são produtos totalmente livres de agrotóxicos De agroquímicos, produtos produzidos pela agricultura familiar Nós estamos aqui num momento especial Porque nós estamos diante de uma feira, de um evento Que está nos apresentando tudo aquilo que a natureza nos oferece Na sua forma natural, sem agrotóxico Que é uma contribuição para que a gente continue tendo uma vida saudável E vários estandes, várias tendas aqui Estão nos oferecendo coisas maravilhosas para a nossa saúde A feira, ela traz a perspectiva nossa De aproximação de nós agricultores com os consumidores Essa relação direta De conhecer de onde vem o produto O que as pessoas estão comendo, né? Estão fortalecendo a soberania alimentar A segurança alimentar das famílias Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos no mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos no mar